Agora, vem junto com o Padre, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Agora eu vou pôr as minhas mãos sobre você e vou pedir em nome de Jesus, para que pela festa de Pentecostes, que não para, não para nunca, fecha os teus olhos um pouquinho, no nome de Jesus e pelo Espírito Dele derramado sobre a terra, eu clamo sobre você, todo pensamento, toda invasão negativa, todo sentimento de morte, todo sentimento que te angustia, você que anda esbarrando na depressão, síndrome do pânico, sim, no nome de Jesus e pelo poder a mim conferido como sacerdote, eu retiro da sua vida agora, todo síndrome desregulado na tua vida que veio da morte, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu proclamo sobre a tua vida a benção, o querer e a vontade desse Deus, por intercessão da bem-aventurada Virgem Mãe Maria, a vontade de Deus acontece agora, sobre o teu organismo físico, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo, amém. Quem como Deus? Ninguém como Deus.